Os ingressos, é sério E por isso, por ter esgotado os ingressos e não ter mais ingressos pra comprar Eu vou cantar essa canção pra vocês A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Acalma meu coração A noite cai, a chuva Mas pelo amor que está aqui dentro É que acalma meu coração E passa o inverno, chega o verão E o calor aquece a minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo até essa paixão A primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Queria sempre essa alegria E veja, quero ver o que E só não cai Pois não tem jeito É imortal O tono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não é imortal É imortal É imortal É imortal Se a lenda desta paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Não agradecer o amor Não se acabe Vamos